Eu te lapidei, te guardei Os sonhos mais lindos sonhei Por você na luz do luar Toda a minha vida eu te amei Por você confesso, chorei Sem coragem pra te falar E você é tudo em mim Por você já flutoei Te busquei no sol, no luar E dentro de mim te guardei Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce Meu véu, inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce Meu véu, pelo amor de Deus Vem pra mim Eu te lapidei, te guardei Os sonhos mais lindos sonhei Eu sonhei com você na luz do luar Toda a minha vida eu te amei Por você confesso, chorei Sem coragem pra te falar E você é tudo em mim Por você já flutoei E busquei no sol, no luar E dentro de mim te guardei E dentro de mim te guardei Vem pra mim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce Meu véu, minha inteligência, meu sim Você é meu anjo, meu céu, meu beijo doce Meu véu, pelo amor de Deus Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Pelo amor de Deus Vem pra mim Eu te lapidei Te guardei Os sonhos mais lindos sonhei Sonhei com você na luz do luar Toda a minha vida eu te amei Por você confesso, chorei Sem coragem pra te falar E você é tudo em mim Por você já flutoei E você é tudo em mim E você é tudo em mim